Você sabe o que é predatismo? Para saber isso, precisamos falar sobre ecologia. Predatismo, também conhecido como predação, é uma relação ecológica interespecífica desarmônica. O que significa que ocorre em diferentes espécies da mesma comunidade e que um dos organismos é prejudicado na relação, nesse caso, a presa. O predador caça, captura e mata a presa para se alimentar. É um instinto de sobrevivência. Os animais predadores possuem adaptações que auxiliam na predação. As mais comuns são Possibilidade de alcançar altas velocidades Visão aguçada Olfato aguçado Garras e dentes afiados Assim como produção de veneno e muitas outras adaptações As presas também possuem adaptações, que nesse caso são utilizadas como mecanismo de defesa. Por exemplo O uso de cores fortes e chamativas para mostrar que produzem substâncias tóxicas ou possuem gosto ruim O predatismo é importante para o controle de quantidade de indivíduos de uma determinada comunidade. É importante lembrar que não podemos introduzir uma espécie diferente em um novo ecossistema sem antes conhecer suas relações ecológicas, pois isso prejudica os processos naturais e as espécies nativas. Por exemplo, a espécie introduzida pode ser predadora da espécie nativa. Então é isso e até a próxima!